O que você mais via há dez anos atrás? Nossa, quantos amigos, né, que a gente tem, um beijo pra todo mundo, boa tarde, boa tarde Shirley, boa tarde, boa tarde Jean, tudo de bom pra você e a gente tá aqui, vamos falar hoje, eu quero falar um pouquinho hoje de pedras, viu Jean? Pedra nossa de cada dia, tá? Eu quero falar um pouquinho de pedras porque, ai meu Deus do céu, eu tô fazendo um livro? Gente, é o Manual da Solteirona, eu quero que chame assim, mas o meu editor não quer, mas na verdade é o Manual da Solteirona. Ritual pra mulher viúva casar, ritual pra mulher separada casar, ritual pra moça virgem casar, ritual pra bausaquiana casar e ritual pra homem casar, todo tipo de ritual, por que que você vai ficar solteira? Não, é o livro pra quem tá solteiro, bárbaro, né? E a capa dele vai ser um monte de pedra, eu não posso falar, é pedra de quartzo rosa, mas é um negócio maravilhoso e cada vez que eu mexo nessas pedras, mais feliz eu fico e tem alguns banhos de pedra que a gente faz, aí eu tô mexendo em pedra e falei, ah, deixa hoje eu falar um pouquinho, pelo menos um pouquinho, início do programa de pedra. Então você, vamos lá, você que tá precisando ser líder da tua vida, ser líder no teu trabalho, ser líder na tua casa e ter individualidade, você vai falar assim, pô, peraí, eu quero a minha individualidade, poxa, eu não consigo mais, todo mundo quer mandar em mim? Simples, carregue no seu bolso um rubi, uma pedra, rubi, tá? É bárbara, tem tudo no meu site essas pedras, tá? E aí você, vamos no segundo sofrimento aí da vida, você quer ser mais, que exista mais cooperação na tua vida, que as pessoas sejam mais cooperativas com você, que elas cooperem com você, você quer também que as pessoas, marido, deixe de brigar com você, seja mais submisso, sogra mais submissa, não é macumba isso aqui não, tá? Isso é o que a pedra pode fazer pra você. Então você quer que as pessoas sejam mais submissas a você, então você é chefe de uma cambada que não tá te, né, não tá te respeitando, você é professora de uma escola e a turma tá quebrando o pau e você quer que as pessoas tenham mais submissão? Tá, a pedra que você vai usar é a pedra da lua, tá? Tem no meu site também. Aí você percebe que você não tá usando nenhuma criatividade, você percebe que você não está conseguindo se comunicar com as pessoas, que toda hora que você fala A, as pessoas entendem B e que quando você vai arrumar um emprego, você senta na frente do cara, você quer contar tudo pra ele da tua vida, mas você não consegue se comunicar, quer dizer, você está sem criatividade, você não tá conseguindo inovar nada na tua vida, você vai carregar uma pedra chamada citrino no bolso, tão anotando? Aí você quer arrumar um trabalho ou você quer organizar o seu trabalho, teu trabalho tá uma bagunça, você começa e não acaba, tudo que é ligado ao teu trabalho tá uma confusão, a tua vida tá atrapalhada relacionada a trabalho, você tá sem disciplina e você quer também um emprego, ok, um quarto verde no bolso. Aí você percebe que a tua vida está, você não consegue deixar a tua vida com ação, tua vida tá parada, sabe aquela apatia que nada acontece? Nada, nem namorado, nem marido, nem emprego, nada e você precisa de uma mudança na tua vida, você quer mudar a tua vida? Uma pedra turquesa no seu bolso, tá? Aí você quer montar uma família, você quer ou então você quer a estabilidade familiar, você quer que todo mundo da tua família esteja bem ou você quer ter uma estabilidade, ter tua familhinha, montar as coisinhas bonitinhas, a pedra é sodalita ou quartzo azul. Aí você diz assim, meu Deus do céu, eu preciso de iluminação pra minha vida, eu preciso conhecer o meu eu, eu preciso de um autoconhecimento, eu estou precisando de sabedoria na minha vida. A pedra é ametista. aí você diz assim, eu quero muito ter um amor, eu quero muito casar, eu quero muito casar, eu quero muito ter um amor, eu quero muito, sabe ter alguém? A pedra é quartzo rosa. Aí você pensa assim, eu quero ter amor incondicional pela humanidade. Meu coração tá muito bruto, sabe? Eu tô embrutecida, sabe? Eu não tô mais com pena de ninguém, eu não faço mais caridade pra ninguém, eu tô com o saco na lua de ajudar as pessoas e meu coração tá bruto. Meu coração tá bruto, eu não consigo. Eu quero amadurecer. Amadurecer não. Eu quero amolecer. amadurecer. A pedra é a opala. Aí você diz assim, eu preciso conversar com o meu mentor. Eu preciso de um idealismo espiritual. Eu preciso de uma inspiração dos anjos, de uma inspiração de Deus. Pelo amor de Deus, me mostre o caminho. Eu preciso de uma inspiração espiritual. amadurecer. A pedra é platina. Procurem que existe essa pedra, tá? E eu quero servir a humanidade. Eu quero ser útil na minha vida. Eu quero ser útil na minha vida, pelo amor de Deus. Eu preciso sair dessa vida melhor do que eu entrei. aliás, essa é a única obrigação nossa. Tem gente que passa, primeiro, a gente passa um terço da vida dormindo. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Depois, os outros dois terços que a gente passa acordado, a gente passa, a gente passa falando da vida dos outros. Ou não? A gente passa com medo. A gente passa comparando a gente, comparando a vida da gente com a vida dos outros. A gente passa achando que a gente não é nada. A gente passa achando que não vale a pena viver, que a vida tá reclamando. É ou não é? Tem gente que passa dois terços da vida reclamando. Tá acordado, reclamou. Camarada reclama de tudo. Sabe o que é tudo? Então, a gente tem que parar pra pensar e pra gente dar um up na vida da gente, pra gente mudar o rumo, pra gente falar valeu a pena, no final dessa vida, usar a pedrinha coral, tá? A pedra coral sempre, tá? Embaixo da... do computador, por exemplo, no bolso. Se você não quer usar no bolso, põe no carro. Agora, você quer... Aí, você fala, Marcia, mas essas doze coisas que você falou, eu preciso das doze. Uai, compra as doze pedras, põe num saquinho e carrega. Quer coisa melhor do que isso? Não é verdade? É um talismã, né? É um talismã. Compra as doze pedras e carrega. Eu acho sensacional. Eu acho, não, eu tenho certeza que a pedra, as pedras, elas são os ossos da terra. Porque é o duro, né? A terra é mole, a água é mole. A pedra, não. Ela é dura. Então, ela é o osso da terra. E como é que pode Deus fazer cada coisa linda daquelas pedras que a gente vê? Só pode ser coisa divina. E se é um osso da terra, a pedra está para nos ajudar. Tanto que hoje, quando eu fiz esse programa, a pedra é nossa de cada dia. Eu tenho meu livro, né? De cristais sensacional. E eu acho que todo mundo deveria ter esse livro. Então, porque lá tem a pedra de signo, a pedra para quem está triste, a pedra para quem quer casar. É bárbara aquele livrinho, é pequenininho, dá para você carregar na bolsa, tá? Agora, a gente vai falar um pouco de pedras na numerologia. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo me explicar. Vamos imaginar uma pessoa que nasceu dia 10 de janeiro de 2000. Ok? Anota aí no papel. 10 de janeiro de 2000. 10 dá 1, não dá? Deu. 10 de janeiro, janeiro é 1, 1 mais 1, 2. A pessoa nasceu no ano 2000, somar mais os números do ano. 2 com 2, 4. Então, a pessoa é número 4, no destino. Como é que a gente sabe o número que a gente é na numerologia? Do destino. Você soma a data que você nasceu, o mês que você nasceu e o ano que você nasceu. Noves fora vai dar um dígito. Tá? Perfeito? E eu vou dar aqui para você, o meu, por exemplo, dá 6. E o seu, Xiricó, a sua data? 17, 07 de 85. Então, vamos ver aqui. 17 dá 8, 8 com 7 dá 15, dá 6, que deu 7, 13 dá 4. A Xiricó é número 11. O 11 e o 22 a gente deixa inteiro. A gente não faz noves fora. 11 e 22. Então, a Xiricó é 11, eu só 6. Vamos ver a pedra que eu tenho que usar. Então, quando você somar a data que você nasceu, mais o mês que você nasceu, mais o ano, vai dar lá um número, certo? Noves fora, vai somando até ficar um dígito só. Vamos lá. Para você que deu o dígito 1, você tem que usar uma pedra amarela ou laranja que tenha energia do Sol. Citrino, agora estou falando pela pedra do destino de vocês. Aproveita que esse programa é bem legal, porque é didático, mas está ensinando vocês a carregarem a pedra para vocês terem um destino, abrir a vida de vocês. Somou. Deu o número 2. A pedra tem que ser ligada à lua, porque o 2 é da lua, água marinha, ou opala, ou pedra da lua. Somou, 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 deu o número 3. Precisa de uma pedra para revitalizar o seu físico. Turmalina verde. Simples, né? Somou, tirou os noves fora, deu 4. A pedra é onyx, para ajudar você a se estabilizar na vida. Somou, 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 deu 5. Pedra do desapego. Pedra do amor. Hematita. Isto para quem tem a somatória 5. Quem tem a somatória 6. Eu amei que a minha pedra é a pedra, ela chama quartos de melancia. Vamos chamar a pedra da melancia. Ela é linda, gente. Ela é verde e rosa. É linda. É a pedra da melancia. Não dá para ser outra. Quem tem a somatória 6. Quem tem a somatória 7, ligado a magia, ao ocultismo, estudos dos poderes mentais, a pedra é lápis lazuli. Para quem tem a somatória 8, 8 é sempre mostrar a verdade. É a pedra, é o número da riqueza, da ação. Vocês vão falar, nossa, Márcia, mas existe essa pedra, é bárbara, enxofre. Ou crocoita, ou crocoita, que não é tão conhecida. Mas pega uma pedrinha de enxofre, tá? Eu falei pedra e não o enxofre, né? Existe a pedra amarela do enxofre, tá? Somatória 9. A pedra é a calcita. Melhorar as tensões e colocar você mais no seu foco. Somatória 11. A pedra é obsediana, uma pretinha. Ou azurita. Falar com os anjos. E as verdades ocultas virem à tona. É para isso que o pessoal do número 11 vai usar a pedra. Que legal, né? Somatória 22. Somou, 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 deu 22. Ok. Diamante ou cianita. Aí o 22, minha filha, é conexão com os anjos. Autodirecionamento. Mente e razão juntos em conexão. Bacana, né? Como é que a gente faz com uma pedra? Como é que a gente limpa, né? Uma vez por mês, você vai fazer uma aguinha com sal grosso e vai deixar ela pelo menos 12 horas no sal grosso, tá? Depois dessas 12 horas, eu gosto de fazer isso na lua cheia. Aí você tirou da pedra tudo que tinha de ruim. Só que aí nós vamos ter que potencializar essa pedra, né? Limpou, tirou as coisas ruins. Em qualquer dia, eu gosto da lua cheia, deixar essa pedra pelo menos 3 horas no sol. Então, limpou, ela vai para o sol. À noite, ela vai para o luar. Uma noite inteira no luar. Pronto. A força da lua, a força do sol, de novo na tua pedra, tá? Eu acho que é importante, e assim, em momentos, a pessoa fala assim, Márcia, mas como é que eu sei? Porque é a pedra que escolhe a gente. É legal vocês chegarem, por exemplo, em um lugar que tem bastante pedra, comece a olhar para as pedras. Ai, 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 ai. Aí você olha para uma lá, ela vai te encantar. É ela que te escolhe. Você põe ela na mão, põe entre as duas mãos assim, fica quietinha com ela um tempo. Se a sua mão formigar, achou, achou a tua pedra. Presta atenção, se você puser nas duas mãos assim a pedra, e daí alguns segundos, tua mão formigar, sabe tipo comichão? É a tua pedra, rapaz. É a pedra da tua vida, do teu destino. É o teu amuleto, é a tua amiga, é aquela que vai estar com você em todos os momentos difíceis e vai resolver a tua vida. Lógico, está mal? Pega a pedra nas mãos. Você depois olha para a pedra, você vai falar, meu Deus, parece que ela está brilhando muito, passaram verniz na pedra. Pronto, você achou a tua pedra. Pedra é um vício, viu gente? Pedra é um vício, porque é de impressionar. As nossas pulseirinhas são de pedras, né? A gente tem as pulseirinhas de signo, não sei se vocês sabem, cada signo nosso, nós temos a pulseirinha da cor que tem que ser o signo, e penduradinho o santo que é do signo, né? Por exemplo, o ariano é de cristal, né? São pedrinho é pulseira. Mulher usa no braço. Homem também pode, por que não? Ou na carteira. Então, ela é verde, cheia de cristalzinho. Em vez de uma pulseira e penduradinho, algo que relembre São Jorge. E assim vai. Quando você chega no signo de câncer, é o meu predileto, é linda porque ela é toda dourada, né? Amarela, de cristal amarelo, e tem um saquinho de ouro pendurado. Saquinho de ouro mesmo, é uma graça, banhado ouro. É uma graça. Então, você que ainda não tem a tua pulseira, hoje eu vou fazer com 50% de desconto. O Fábio nem tá sabendo. Vai ser um chororô porque eu tô sem... 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 Eu tô sem celular. E o Fábio vai ficar doidão. Então, vocês vão ligar pra ela e falar, escuta, a pulseira do meu signo, eu quero... A Márcia prometeu com 50% de desconto. Em nome de Deus. Liga lá. Precisa de ver a do aquário. Ela é branca, transparente, ela é incolor. E tem um divino Espírito Santo pendurado. É um negócio do outro mundo. Você dá pro teu filho de presente, pra ele pôr no porta-luva do carro. Você dá pra tua nora pra ela usar no pulso dela. É muito. Eu acho um dos presentes mais... Sabe por quê? Tem as pedras certas, a contagem certa das pedras, por signo que tem que ser. Tem lá... Meu ar-condicionado parece que tá desligado. Eu tô quase morrendo aqui, Jean. Tem lá... Põe em último grau, Jean. É que tá fechado. É, o negócio tá feio. É que tava em cima da gente. Aí mexeu, fechou. Não, não. Era pra pôr mais mesmo. Eu tava passando mal. Ó, programa ao vivo é assim mesmo. Ai, não posso esquecer. Quinta-feira agora, minhas queridas ouvintes, às dez e meia da manhã, estreia o Márcia Fernandes aqui na rádio. Dez e meia da manhã. Mais eu... Vocês vão cansar de mim, hein? Segunda, quarta e quinta. Então é assim. Dez e meia da manhã, estarei aqui no meu programa, algo mais emocionadíssima, né? Com a turma nova aí pra me ouvir. Vocês já imaginou? Dez e meia ao vivo aqui, no meu programa na Rádio Mundial. Nossa, eu tô muito contente. Há muito tempo eu quero fazer programa de manhã também. E agora eu consegui. Então eu tô bastante contente. Tudo que você pede pro universo, o universo te dá. É só você parar e pensar. Teve um tempo que eu queria muito. Eu brigava com a Miriam. Brigava no chão. Eu enchi o saco da Miriam. Eu quero um horário. Mas não tem, porque ninguém sai de manhã. Quem tá, fica. Não é, Jean? Mas aí a Zíbia, infelizmente, a minha grande amiga Zíbia nos deixou. E eu fiquei exatamente às dez e meia, que é o horário que é... Ela deixou aqui na rádio. Tá vivíssima. Mais do que nunca. Imagina a maravilhosa Zíbia. Um beijo pra ela, pros meninos dela. Tenho paixão pelas Zíbia. E eu sei que ela gosta muito de mim. E a gente se gosta bastante. Mesmo longe, eu sei que ela sabe de mim. E eu sei dela. E assim vai a vida. E a gente vai voltar pra falar um pouquinho pra vocês. Antes que eu me esqueça, de um segundo bloco, eu vou atender um monte de gente. E eu vou dar os deuses que comandam o planeta nesse mês de abril. No meu canal do YouTube, você se inscreva, porque toda semana tô subindo vídeos e mais vídeos. Eu, como astróloga também, tô mandando pra vocês o signo por mês, como vai ser, já tá lá. Os deuses do mês, as simpatias do mês, tá tudo no meu canal do YouTube. O de hoje tá legal, né, Marcia? Ah, eu não vi. Hoje é. Hoje é pras pessoas que têm dificuldade com as dívidas, que fica com a cabeça quente lá. Tá com várias dicas no vídeo de hoje. Já subiu. É só subir. Entra no meu canal, vai depois no meu Face, no meu Instagram, faz a pergunta que você quiser e coloca lá, sou cadastrada no canal do YouTube, é lógico que eu vou dar mais atenção pra quem dá atenção pra mim, né? Então, eu tenho respondido de 10 a 20 perguntas por dia e com certeza eu vou poder te ajudar. É, hoje, então as nossas pulseiras que são de pedras de cristal, com a cor do seu signo e com o amuletinho pendurado do seu signo, simplesmente eu vou te dar, porque 50% de desconto é dada. E, os sprays, spray azul pra tirar encosto, spray de canela pra entrar dinheiro na tua vida, spray verde pra tirar inveja, spray pra dormir, pra não ter briga dentro de casa, ou de goiaba, spray pra ter amor, esse é bom, hein? Esse nunca tem. o de maracujá. Pois é. Na compra de dois, é isso mesmo? Na compra de dois, o terceiro é de graça. O terceiro é de graça. Então, você compra dois e ganha um. Olha, gente, eu tô fazendo essa oferta, mas eu nem perguntei pro Fábio se era pra fazer. Tô fazendo porque eu tô sem celular e não tive tempo de perguntar isso pra ele. Então, spray é o maior, foi o maior estouro da boiada isso. Compra dois e ganha um. Você escolhe o que você quiser. E a pulseirinha, que eu acho o máximo, se vocês vissem a pulseira, vocês iam ficar doidos. A pulseirinha, 50% de desconto e você pode entrar no meu canal, no meu canal não, no meu site, www.marsiafernandes.com.br e você também pode comprar essas coisinhas todas. Telefone do Fábio, 3711-0180, 3711-0180 e a gente volta já já atendendo você. Bom, e a gente volta, nós voltamos aqui ao vivo e, como nós estamos no mês de abril e hoje, eu vou passar pra vocês, eu acho legal, os deuses de abril. Justamente hoje, dia 4 do 4, é, pra você que é da Umbanda, é Ossam. Ele é, é maravilhoso Ossam, eu tenho paixão por ele, porque ele, vamos dizer assim, ele é o padroeiro da homeopatia, olha que coisa mais linda, é ele o dono das ervas da terra, é ele que faz a cura pelas plantas, olha que legal, o dia dele é terça e quinta e você deverá esse mês às terças e quintas, pra ter esse, o dom da cura na tua vida, essas coisas, usar a roupa verde ou branca, né, você escolhe na quinta-feira, por exemplo, a roupa verde, na outra quinta branca. Tem que beber bastante água de coco e o número de sorte pra esse mês por conta dele é um dos números é o quatorze. Então, é o dono das curas pelas plantas, é o que cuida da homeopatia. Depois, nós temos, deixa eu ver o que mais aqui que era legal pra vocês esse mês, comer mandioca, é legal, e maçã verde, eu tô falando de Ossam, tá? Depois, dia 19, é o dia de Santo Expedito, que é Logum Edé. Então, cai numa quinta-feira, o dia dele é quinta, então, dia bom pra gente falar de Logum Edé, é quinta-feira, deveremos usar azul turquesa nesse dia, quem quer muita sorte na vida, ele é o senhor da riqueza e da beleza masculina, então, ele vai trazer bastante beleza pra você, vai te deixar, ele é andrógeno, né? Então, ele não é nem homem nem mulher. Deixa eu ver o que mais, comer banana prata por conta desse santo, e o número dele é o dois, já guardou o segundo número do mês? É o número dois. Outra coisinha a mais, São Jorge, né? Você acha que eu vou deixar de falar de São Jorge? Jamais, né? São Jorge, ai, ai, é o santo mais, mais, que as pessoas mais louvam, dia 23 desse mês, ele ajuda muito nas ameaças espirituais que nós temos. É um guerreiro, é o dono dos caminhos, é o chefe dos guardiões, é o que quebra a demanda. O banho do mês é espada de São Jorge cortada em três com sal grosso. Ele tem a cerveja como bebida, vocês podem tomar cerveja, o número dele a gente pode pôr como três ou nove, são dois números, tá? Deixa eu ver o que mais. Era bom ter um cravo vermelho, que é a plantinha dele, tá? Cravinho vermelho, deixa na tua casinha, sabe? Alguns cravinhos vermelhos para São Jorge, manda a brasa na feijoada esse mês, que é inhame ou feijoada. E a cor dele, pra gente, são três cores, ou é azul índigo, aquele azul caneta bique, ou verde ou vermelho, tá bom? Então, são três cores, verde, vermelho ou azul índigo. Então, é o mês, o que que acontece com o mês de abril? É o mês maravilhoso pra abrir caminhos. Gente, eu sei que a situação do Brasil tá péssima, mas se você ficar pensando nisso, não dá. Sabe? Não dá. Você tem que acreditar no seu potencial, você tem que fabricar chinelinho, você tem que fazer bolo, você tem que ter um tal de bolo de pote que eu tô doida pra saber o que que é isso, você tem que fabricar bolo de pote, minhas clientes tão fabricando, tão ganhando dinheirão, você tem que abrir os teus caminhos e aproveitar esses três deuses, né? O Ossã, que pode te fazer a cura desse mês porque ele cura com as ervas. O Logum Edé vai te deixar mais rico, olha que coisa linda que é o Santo Expedito. E o São Jorge, que é o Ogum, que vai quebrar as demandas, que não vai deixar pedra sob pedra esse mês. Se você saber, souber, desculpe, se você souber agradá-lo, caramba! Tenha uma espada de São Jorge em casa, compra uma vela de São Jorge, entra lá no meu site, é linda a vela de São Jorge. E acenda, não precisa ficar com medo de nós, ah, eu não vou acender, lógico que vai, numa terça-feira. É bárbara, bárbara a velinha dele. Então, eu acho importante que a gente saiba quem vai estar no comando para a gente ajoelhar e conversar com eles, não quer ajoelhar, faz sentado, mas o problema é a tua conexão com eles, já que eles estão no comando esse mês. Não é legal, gente? Não é legal da gente saber? Não é legal da gente colocar fé? Não é legal da gente colocar o cravo vermelho ou uma palma vermelha? Eu já colocaria logo três cravos e três palmas vermelhas no meu vaso? Aí no teu serviço, no teu escritório que você quer aberturas, quer quebra de demanda, quebra de inveja e abertura de caminho, pombas. Vai esperar o quê? Esse é o mês de São Jorge. O negócio legal para você ter é pegar um pedacinho de ferro, porque ferro é o metal de São Jorge e grudar no seu computador. É, põe do repóxido e catapima um pedacinho de ferro. E cada vez que você pôr a mão naquele ferro, você fala, meu Deus, São Jorge, salve São Jorge, abra o meu caminho. Porque as coisas agora são todas pelo computador, né? E se você colocar ali, você vai lembrar dele toda hora. É um pedacinho de ferro, tá? Vamos atender o primeiro ouvinte, Jean? Hello? Oi, Márcia, boa tarde. Boa tarde. Estou muito feliz de falar com você. Fala, carioca! Amada, eu sou paulista. Ah, é? Parece carioca. Ai, obrigada. Márcia, eu tenho três coisas. Parabéns pela quinta. Oba! Minha filha é uma taurina, uma bebê de um ano e dez meses. Adora comer. Oba! Legal o que você fala. Ai, mas é demais. É impressionante, Márcia. Ela come, não come? Come, come de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, madrugada. Ah, sou eu! Essa sou eu! E a mandona, ela olha pra mim, assim, pros pais, olha e firme, sabe? Eu falei, taurina doida. Qual é o seu nome? O meu nome é Graciele Rodrigues de Souza, Márcia. Tô tremendo. Quarto do dez de mil novecentos e setenta e três. Já sabe que é filha de? Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida. Isso. E tem mais, ela te trouxe e Nossa Senhora da Conceição, que é a Emanjá, te segurou no colo. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Faz um pudim pra Emanjá e leva pra ela. Vê no meu site. Tá bom, Márcia, pode deixar. Eu tô tentando me inscrever no YouTube, só que a hora que eu vou pra conseguir, eu vou pedir meu filho pra me inscrever, porque eu não consigo, Márcia. Eu sou meia aérea. Tá. Qual a pergunta? Márcia, é sobre o meu lado financeiro. Eu sou doméstica. Eu tô pensando em sair daqui, porque eu não tô me sentindo bem, mas já aluguei um ponto, mas só que esse ponto não tá indo. E tô pensando em pegar perfumes também pra vender, entendeu? Eu já fiz minha inscrição, mas o que que acontece, Márcia? O dinheiro não tá dando, sabe? Eu tenho várias opções, mas não tá dando. Mas você alugou um ponto pra fazer o quê, hein? Esse ponto eu aluguei no mês de dezembro, já vendo lanches, salgados, bolos, cerveja. E quem fica lá? Quem fica lá é a André, uma moça loira. Tá, então eu vou te dizer que a partir de novembro, você vai largar tudo e vai cuidar disso, ok? De novembro? É. Então, no caso, eu ficaria no meu serviço de doméstica até novembro? Até outubro, assim, até outubro, pelo menos. Outubro, dia 1º de outubro, você corre na tua vida. Um beijo. Ai, obrigada, Márcia. Um beijo. Mais um, Shirley. Alô? Boa tarde. Boa tarde, quem fala? Aqui é Clodomiro Rodrigo dos Santos. Qual que é a sua data? É 27 de sete de 1967. Ah, seja bem-vindo. Qual que é a sua pergunta? Sobre emprego, será mais para ver alguma coisa em breve para mim? Qual a sua profissão? Eu sou operador de manufatura. É, o que que é isso? É empresa. Escritório? É escritório isso? Não, não. É empresa mesmo. Tá. Você está desempregado há quanto tempo, filho? Há um ano. O que é isso? É. Você está procurando? Estou, estou. Hoje mesmo, ontem já mandou um monte de currículo. Você vai fazer... É, eu vejo... Por isso que eu estou te perguntando, porque eu estou achando tão difícil, mas eu acredito muito em Deus e que em dois meses você consiga. Vai ter que tomar nove banhos, nove quartas-feiras de chá de hortelão. Beijinho. Mais um. Alô? Alô, boa tarde, Márcia. Boa tarde. Quem é? É o Jaqueline. Quem? Jaqueline. Jaqueline do quê? Oliveira ali, mas Jaqueline Conceica. Tá. Qual que é a sua data, Jaqueline? 23 de sete de oitenta e dois. Seja bem-vinda. Qual que é a sua pergunta? Eu gostaria de saber do lado profissional, né? Eu já fiz duas entrevistas, uma fiz em exame médico, tudo, no dia de entregar os documentos, para começar a trabalhar no outro dia. A empresa ligou falando que a vaga foi cancelada e amanhã eu tenho outra entrevista na minha outra clínica. Qual a sua profissão? Eu trabalho como recepcionista na área da saúde. Quanto tempo desempregada? Nove meses. Que isso, gente? Para, vai. Ai, meu Deus. Vai de camiseta branca amanhã. Hoje já começa. Bom, me como a carne hoje. E dezesseis vezes o Pai Nosso. Agora, já para São Pedro, tá? E banho de hortelã antes de você ir. Um beijo para você. Obrigada. Mas eu vejo você trabalhando, sim. Beijinho. Beijinho. Mais um ouvinte. Aproveita, povo. Alô, é? Alô, é? Quem fala? É, Flávio de Melo Lima. Qual que é a sua data, Flávio? É, 14 de agosto de 1966. Tá, seja bem-vindo. Qual a sua pergunta? Ah, eu estou querendo saber do meu lado profissional. Eu trabalho atualmente como motorista, mas eu trabalhei durante 20 anos com espetáculos de dança na Europa. Nossa, eu não estou te ouvindo, ó. Você é modelista e você trabalhou na Europa, é isso? Isso, eu fui bailarino na Europa. Ai, que delícia! É, foi em Portugal. Aham. Eu queria saber o que tem a gente que espera esse ano pra mim, porque já me disseram duas vezes que eu voltaria pra lá. É, porque aqui pra mim tá dando... Esse ano não. Quer ver? 5 com 8, peraí. 13 da... Esse ano não. Esse ano é de trabalho duro, trabalho duro e pouco dinheiro. Não tá tão bom assim. Mas o ano que vem, sim. Começa a ver o que você faz, porque o ano que vem tá abertíssimo pra sair pra lá. De novo, chá de hortelã, fazer banho de hortelã toda quarta-feira, porque você é filho de São Pedro com São Jorge. Um beijo. Mais um. Alô? Oi, é Márcia. Boa tarde, quem fala? É Paula. Oi, Paula do quê? Paula Aparecida do Nascimento. Qual que é a sua data? 14 do ano de 81. Seja bem-vinda. Qual a sua pergunta? Então, Márcia, eu tô desempregada. Quero saber se esse ano desanche algo, assim, que dê dinheiro, ou eu vou na área de abrir alguma coisa pra mim. Quanto tempo desempregada? Um ano. Qual a sua profissão? Eu sou operadora de calcente. Operadora, você trabalha... O que é calcente? Você faz... Ela é marketing. E por que você tá um ano desempregada? É porque eu fiz uma cirurgia, né? Tava cuidando da saúde. Ah, bom. Então, peraí. Você não tá desempregada. Você está dando um tempo na tua vida. Isso. Né? E você não é pra trabalhar em calcente. É pra montar negócio. Ah, legal. Monte imediatamente. Santa Ana, a avó de Jesus, é a sua mamãe. Acenda uma vela lilás pra ela. Toda sexta-feira. Depois você me conta, tá? Tá, Pacha. Beijo. Vai montar teu negócio, guria. Mais um. Mais um. Alô? 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 Quem fala? Oi, eu sou a Simone. Tudo bem? Tudo. Simone do quê? Simone de Moraes Pinto. Qual que é a sua data, Simone? 28 de 6 de 77. Seja bem-vinda. Qual a sua pergunta? Oi, obrigada. Assim, é... Eu... Eu trabalho muito, trabalho... E assim, eu não consigo me organizar. Eu não sei se o problema é comigo mesmo. Mas eu, meu dinheiro, assim, fome na minha mão. Não consigo me organizar. Nem conseguir pagar minhas contas direito, eu tô conseguindo. Não sei o que que tá acontecendo. Qual a sua profissão, Simone? Eu sou secretária. Quer dizer, você trabalha, recebe seu dinheiro, mora sozinha? Não, moro com a minha esposa e eu tenho uma filha. Tá, eu acho que o problema não é só seu. Eu acho, assim, espiritualmente, você tem em cima de você. Mas é assim, hein? Desde que você casou. Uma inveja muito forte, familiar, de próprio sangue, tanto da parte dele como da tua, que vai quebrando tudo, tudo, tudo que você quer fazer, não dá certo. E é inveja. Faça o ritual da inveja urgente e reze oito ave-marias pra Nossa Senhora Aparecida, que é a sua mãe. Ok? Um beijo. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Dá um tempo aqui. Eu quero, eu vou, vamos ver se eu consigo, vai. Se eu pular algum, paciência. Signo, tá? Ares, filhos de São Jorge. Então, os arianos que estão me ouvindo, são filhos de São Jorge, nove vezes o Pai Nosso por dia pra São Jorge. Touro, São Sebastião, filhos de São Sebastião, nove vezes o Pai Nosso por dia pra São Sebastião, que é o dono do alimento, de não deixar faltar nada. É abundância com ele. Gêmeos, filho de Cosme, Damião e Dom, três Pai Nosso, um pra Cosme, um pra Damião, um pra Dom, todos os dias. Câncer. Deixa eu ver, gêmeos. Câncer. Câncer, você vai, é filho de Nossa Senhora Aparecida. Oito vezes por dia, a ave-maria pra ela. Depois de câncer, é? Vem leão. Porque esse câncer é leão. Leão, filhos de São Pedro. Doze vezes o Pai Nosso pra São Pedro por dia. A bala dele, tá? Depois de leão, virgem. São Lázaro. Quatro vezes o Pai Nosso por dia pro seu santinho. São Lázaro. Libra. Filhos de Nossa Senhora Aparecida. Oito vezes a ave-maria pra elas por dia. Pra ela. Escorpião. Filhos de Santa Ana. Quatro vezes a ave-maria por dia pra ela. Sagitário. Filhos de Santa Bárbara. Capricórnio. Oito vezes a ave-maria pra ela por dia. Depois de Sagitário. Capricórnio. Capricórnio. Filhos de São Lázaro. Quatro vezes o Pai Nosso pra São Lázaro por dia. Depois Aquário. Aquário. Filhos de Jesus. Dez vezes o Pai Nosso por dia pra ele. Peixes. Filhos de Nossa Senhora da Conceição. E Emanjá. Oito vezes a ave-maria pra ela por dia. Legal essa tabela, né? Sensacional essa tabela. Você que perdeu, vai pro YouTube. Daqui dois dias esse programa tá no canal do YouTube. E você vai poder pegar de novo essa tabela. Mais um ouvinte. Alô. Alô, Márcia. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Quem é? É Andréia. Nome completo. Andréia de Moura e Silva. A data 24 do 11 de 71. Pergunta. Márcia, eu faço artesanato, né? E hoje eu recebi uma... Um convite de uma pessoa perguntando se eu tava disposta a dar aula. E artesanato é o que eu mais gosto. Eu queria saber se vai dar certo pra mim nessa área. É óbvio que... Boas-vindas. Pode fazer. Pode dar aula. Vai dar certo. Você tem a Nossa Senhora aparecida aí com você e Jesus. Faça porque vai dar certo. Dê várias aulas e ensine as pessoas e venda seu artesanato. Bota um site. Já tem? Eu não tenho. Sabe por quê, Márcia? O pessoal copia as coisas e não compra da gente. Então, o que eu tô fazendo agora? Eu tô dando pra amigas minhas vender. E eu faço muito de doação pra ajudar os animais de rua. Ai, que lindo. Agora, eu dei uma aqui, eu cria de 10, no dia da Páscoa, 10 filhotinhos. Eu fiz um monte, tô levando mais uma leva. Tudo pra ajudar os bichinhos. Mas eu acho que você pode ter site, sim. Deixa o povo copiar. Metade copia e metade compra. É verdade. Então, metade... Olha, eu ganhei de Nova... Uma cliente de Nova York, um anjo feito de crochê branco. A cabecinha de pérola, um anjinho desse tamanho. Eu fiz um quadro, é a coisa mais linda. Então, um monte de gente vai copiar. Mas e daí? A gente vende do mesmo jeito. Um beijo pra você. Um beijo. Obrigada. Nada. Bom, vamos lá. O spray azul nosso é a base de alecrim e outras ervas. Ele serve, você vai comprar, pra tirar os encostos da tua casa. É verdade. Você tem ideia de quanto encosto tem na tua casa? Por você tá triste, por você tá depressivo, por você trabalhar em lugar carregado. Então, cada dez pessoas que morrem, oito ficam. Você já imaginou? Pendurado na tua casa, você nem abre a casa direito. O spray azul é pra você passar em toda a casa, especialmente nas portas, nos batentes. É bárbaro. O spray de capim-limão, que é o nosso spray verde, que é o meu predileto, inclusive. O que mais vende mesmo, gente? A loucura é o azul. O maracujá, eu acho que tá uma loucura também. Mas vamos lá, você tem gente invejosa na tua vida? Pois é. Você vai passar na casa toda, em volta do teu filho, quando ele chegar da escola, ao teu redor, na tua sala comercial. O spray anti-inveja. Aí, a tua família tá brigando demais, ou você tem insônia? Você vai usar o spray de ramatiz, que é o de goiaba vermelha. E vai passar, antes de dormir, uma hora antes de você dormir, embaixo da cama. É o spray ramatiz goiaba vermelha, que tira insônia. Todo mundo chega e começa a brigar à noite? Tudo bem. Antes da turma chegar, passa o spray de ramatiz de goiaba na casa toda, você vai ver como a encrenca acaba. Depois, então vamos lá. O de alecrim, que é o azul, pra tirar encosto. O de capim verde, que é pra tirar inveja. O de goiaba, que é pra insônia, ou pra casa que briga demais. O de maracujá. Você passa em volta de você, passa na sola do sapato, passa na tua bolsa, antes de sair de casa, passa na tua roupa. É o spray que vai trazer pra você amor. Olhares, fãs, todo mundo vai te olhar, vai te procurar, e você vai decidir com quem você quer sair. É bárbaro pra quem quer um amor. O spray de canela. Bom, canela é o sol, então significa que você está levando pra tua casa o sol. Com dinheiro. O spray canela é maravilhoso, também é um sucesso. Então, você vai passar na casa toda, você vai passar no teu escritório, no teu consultório dentário, no teu consultório, você é psicólogo, enfim. Você quer lotar de clientes, você quer ter tudo, você vai passar o spray de canela. Na compra de dois, você escolhe qual você quer. Na compra de dois, você escolhe o terceiro. Legal, né? Você compra dois e ganha um. Olha que legal. Comprou dois, leva um. Telefone 3711-0180, ou no meu site, www.marsiafernandes.com.br Você também pode comprar. Deixa eu já avisando que essa semana não vou estar na Sônia Abrão, porque vez ou outra vem meu amigo, né, o Rodrigo Tudor, então vai ser a vez dele estar na Sônia essa semana. Mas não se preocupe que nas outras estou eu mesma, tá? Então, quem está acostumado a me ver, essa semana está o Tudor falando lá de espiritualidade, etc. Bom, vamos atender mais um ouvinte, um derradeiro. Ah, bom, telefone para você comprar. 3711-0180. Mais um ouvinte. Alô? Alô, Shirley. Oi, quem fala? Boa tarde, é minha ensinária de Campinas, tudo bem? Tudo, boa tarde. Fala seu nome completo. Olha, é para o meu filho, pode ser? Pode, qual o nome dele? O nome dele é Igor Furlan Dias. Qual que é a data? 18 de janeiro de 1996. Pode fazer a pergunta. É sobre o lado afetivo dele, sabe? Até hoje, assim, ele não teve grandes relacionamentos e ele gostaria de saber da Márcia se vai aparecer uma alma gêmea legal aí para ele, entendeu? Que bonitinho, né? Oi, Márcia. Quantos anos ele tem, hein? Ele está com 20 anos, completou agora dia 18, Márcia. Você sabe que ele é médium, teu menino é médium ostensivo, esse menino tem que fazer um curso de reiki imediatamente para a vida dele, em todos os aspectos, irem para frente, depois não vai falar que eu não te avisei, porque, assim, ele fica carregado, sabe? Por conta de ele ter esse negócio de mediunidade. Ele tem que fechar o umbiguinho dele com pomadinha, o que sale esfolia, vê no site. Mas este ano, é uma gêmea ainda não, mas que esse ano ele vai ter um amor, ele vai, tá? Legal. Pode ficar sossegada. Ele casa só depois dos 28, fica tranquila, e a vida dele vai ser maravilhosa, porque ele é um menino muito responsável e uma alma velha. Um beijo para você. Um beijo. Bom, pessoal, é o seguinte, na compra de dois sprays, você ganha um, quer mais do que isso? É só o meu livrinho de cristal, hoje eu vou fazer, né, 50% de desconto, se não fiz agora, tá feito, e que mais que eu tinha falado? 50% de desconto é o livro de cristal, as pulseiras de cristal e os sprays. Dois levam um de brinde. Então, dois sprays, você ganha um. Até quarta, se Deus quiser, que é ao vivo. E atenção, quinta às 10 e meia da manhã, começo eu aqui. Legal, né? Beijinho. Tchau.